Fomos muito bem recebidos, acolhidos, já sinalizei o carro, aguardando agora a largada. Vou pegar algumas dicas também com a turma mais experiente aí, que a gente possa se divertir, já que esse é o grande motivo, o grande objetivo. O carro já é preparado, não precisa fazer nenhuma adaptação, carro original de fábrica, a única coisa que não é original são os adesivos. Essa sacada social é fantástica. Essa cesta básica que cada um trouxe, com certeza, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa que vai receber. É um lugar muito bonito, cheio de trilhas espetaculares aí, para o pessoal se deslumbrar e aproveitar tudo que o seu 4x4, seu Mitsubishi 4x4 pode oferecer. Foi a minha primeira experiência, simplesmente incrível. Pela primeira vez eu pude unir duas paixões minhas, que é o automobilismo e o amor pela natureza, o contato pela natureza. O mais interessante é isso, que qualquer pessoa que possua o carro da marca pode participar. Um carro sem preparação nenhuma. Você tirou da concessionária, você pode embarcar aqui no circuito, se divertir, trazer a família. Um evento sensacional, uma coisa impressionante. A gente pôde testemunhar aí, na natureza, a diversidade e a facilidade que o veículo passou, os obstáculos. Foi muito bacana e é um evento que dá para curtir muito bem com a família. Foi show de bola, toda a estrutura da Mitsubishi, do apoio e também pude trazer a minha família. Isso não tem preço. Esse trabalho aqui é para cativar o cliente. Estou muito feliz, sou cliente de Mitsubishi há muito tempo. A gente sente muita confiança na marca e a gente confia em levar nossos filhos, inclusive os nossos filhos menores. Estou muito feliz. Na hora da prova, a mente é só focada na prova. Então você sai dali com alívio, termina a prova, você sabe que está aliviado. E está na Bahia, está ótimo, está bom demais. A Mitsubishi, como sempre, promovendo uma festa enorme para os proprietários dos carros. Então foi muito legal. Mitsubishi e Motorsport é emoção pura. E com um 4x4 desse, contato com a natureza total. A marca mostra o que é, não é só uma venda de carro. É uma venda de sentimento, de emoção, percepção de valor. Estou muito feliz de estar aqui, reunido com a família Mitsubishi. Um evento como esse aqui, passa muita emoção, passa muita credibilidade. E a marca sai fortalecida. Mitsubishi Motorsport é sensacional. Mitsubishi Motorsport é diversão. Mitsubishi Motorsport é adrenalina. Quando é o próximo? A sensação é essa. Já querendo o próximo. Vale muito a pena. Lugar de 4x4 é na areia, pai. Compra, bota na areia que vai dar tudo certo no final. Você aprende, é emocionante, é gostoso. Junta todo mundo, junta família, junta amigos. Venha, nunca vai se arrepender.